Sejam mais uma vez bem-vindos ao meu canal, JM Reviews, com o amigo Jorge. Estamos aqui neste final de tarde, praticamente não cair do pano em Lisboa, com chuva, mau tempo. Mas eu aproveitei o facto de ter estes dois meninos aqui reunidos, porque isto levou-me a pensar em alguns assuntos e queria partilhar com vocês e queria também ouvir a vossa opinião. Bom, antes de seguirmos o vídeo, não se esqueçam de subscrever o canal, para não perderem nada. E acompanhem as reviews, quer dizer, na verdade eu não sei se quando colocar este vídeo o nosso Silence S04 já entrou ou não, mas aquele já lá está, podem ver no canal, é o L-Electric Zero. E qual é que é o motivo do vídeo de hoje? Não vos vou apresentar nenhum carro, não vamos fazer nenhuma review. Vou abordar aqui um assunto, na verdade talvez dois. É um assunto, eu acho que todos nós acabamos por pensar um bocadinho, e mais aquelas pessoas que gostam efetivamente de automóveis e de conduzir. Porque, é pá, eu não sei o que é que... quer dizer, eu na verdade sei, porque naturalmente que tudo tem que seguir o seu avanço, a tecnologia avança, a ciência avança, tudo avança. Mas de facto, em 5 ou 10 anos, eu acho que, se há 8 anos atrás, me dissessem que um determinado automóvel hoje em dia ia fazer isto, ou ia ter isto, eu se calhar não acreditava. Porque de facto, as coisas parecem que estão a avançar muito mais rápido, num curto espaço de tempo. Pai, é uma loucura o que nós já temos hoje em dia. E o que é que isto acaba por fazer? E porquê que isto vem ao acaso com estes dois? Porque efetivamente, com estas duas coisas que estão aqui, ele ofende-se quando eu lhe chamo coisa, mas não és um automóvel? Aí, está bem, pronto, um automóvel. É melhor chamarmos automóvel porque se eu lhe chamar coisa, é. Pronto, mas o que é que isto me levou a pensar? É que efetivamente, com isto que eu tenho aqui, é literalmente entrar e conduzir. Pai, eu não tenho ajudas à condução. Eu não tenho sistemas com bips e mais bips a chatearem-me. Às vezes, eu sei que em muitas dessas coisas, eu posso desligar. Claro que sim. Mas em alguns modelos, e eu já tenho trazido tudo e mais alguma coisa ao canal, mesmo para desligar, nós perdemos ali imenso tempo. Porque aquilo é um bocadinho mais complexo, alguns não têm aqueles shortcuts ou atalhos mais fáceis. E é chato, é só chato. Claro que aquilo está lá para ajudar. Hoje em dia, até, algumas coisas são obrigatórias. Epá, mas é chato. E, efetivamente, para quem gosta somente de conduzir, pegar num automóvel e ir... Podemos ir de A a B, mas eu quero ir de A a B a conduzir, a assumir o controle. E o que nós verificamos cada vez mais hoje em dia, eu pelo menos verifico, e não sou assim muito velho, como vocês sabem, é que cada vez somos mais conduzidos do que conduzimos um carro. E isso, para quem gosta verdadeiramente disto, é chato. E hoje, passei aqui uma tarde com estes dois, em que é literalmente entrar e conduzir, não há mais nada. Ele pode não andar muito, pode ser desconfortável, pode fazer muito barulho, pode tudo e mais alguma coisa, mas é só conduzir. E até pode ser divertido. Aliás, eu tenho-me divertido imenso com estas coisas. Estranho. Eu tenho-me divertido imenso com estas coisas. Já sabia. Ele ofende-se muito. Mas, qual é que é o pressuposto do vídeo de hoje? Não era tanto falar... Quer dizer, era também falar disto e perceber o que é que vocês acham, mas eu já sei que muitos puristas e muitos de vós que me acompanham partilham um bocadinho desta opinião, que é a generalizada. Mas isso já sabemos. Já sabemos que cada vez mais hoje em dia, um automóvel é quase uma montra tecnológica. Quer dizer, nós entramos ali, vai, e ele vai. Pronto, e nós estamos ali. É basicamente isto. Agora, o que me começa a preocupar ainda mais, é que eu acho que os fabricantes começaram a perder um bocadinho o controle, porque nós já sabemos que o homem é capaz de tudo. É capaz de tudo. Mas o facto de o homem, e de nós percebermos que o homem é capaz de tudo, não significa que um automóvel tenha que ter tudo. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? Parece que a determinado momento, os fabricantes meteram na cabeça que, epá, eu posso fazer isto, este carro pode ter isto, pode estacionar sozinho, pode sair. Sim, já sabemos, mas não está a nada, começa a fazer torradas e a lavar os dentes por nós. E eu não quero isso, porque para isso tenho uma torradeira e tenho uma escova de dentes. Portanto, eu não sei se vocês me estão a acompanhar. Ou seja, a ideia de que nós podemos fazer tudo e colocar tudo no automóvel só porque sim, começa a ser um bocadinho desconfortável. É um bocado isto. E onde é que eu quero chegar? Queria-vos falar de sistemas de info-entretenimento. E eu tenho lidado com alguns carros recentemente, em que estou a notar isso a olhos vistos. Quer dizer, um sistema de info-entretenimento que antes nem é preciso irmos muito atrás. Era uma coisa simples. Rádio, navegação, emparelhar telefone, está bom. Hoje em dia já não é assim, pessoal. Nós já temos sistemas de info-entretenimento com jogos, com YouTubes, com Netflix, com isto e aquilo, com câmeras, com vídeo-recorders, com tudo e mais alguma coisa. Possibilidade de entrar na internet. Sons, brincadeiras. Epá, muita coisa que, para além de distrair mais, porque efetivamente distrai, claro que depois nós temos que ser responsáveis, mas colocam-se a jeito. Portanto, para além de distrair mais, em alguns modelos não fazem sentido, porque eu vou colocar a questão. E eu acho que também já partilhei isto aqui no canal. Se nós tivermos um 100% elétrico e se nós carregarmos esse 100% elétrico várias vezes fora de casa ou do trabalho, que às vezes pode acontecer, desculpem, nesses casos até faz algum sentido, porque nós estamos ali parados na bomba e não venham com a história que aquilo demora só 5 minutos, porque já sabemos que não demora, demora bem mais. E portanto, se nós tivermos ali 20 ou 30 minutos que sejam, pá, se calhar faz sentido eu ter ali uns jogos. Faz sentido. Ainda que tenha o telefone, tablets e tudo e mais alguma coisa para isso, mas faz sentido ter isso se calhar no sistema de enfatimento. Estou ali a jogar, estou a ver um vídeo da JM Reviews, estou a aceder à Netflix, estou a fazer tudo e mais alguma coisa. mas, para as outras pessoas, também proprietárias de um 100% elétrico, por exemplo, que é onde eu acho que isso até pode fazer mais sentido, num térmico, somente térmico nem tanto, pá, mas que carregam o carro em casa ou no trabalho, também já não faz grande sentido. Já não vão dar tanto uso àquilo. E portanto, a questão é só esta. E depois dizem, ok, mas ao menos está lá, tu podes utilizar, mas porquê é que vamos colocar uma coisa só porque sim? E, atenção, porque tudo isto era giro e engraçado se o preço continuasse mais ou menos o mesmo. Mas é que depois todas estas brincadeiras fazem subir imensos preços. E portanto, eu de facto queria só partilhar isto com vocês. Eu acho que muitos de vocês, naturalmente, também já conduzem carros modernos, compraram o carro agora, têm o sistema de enfatimento, têm tudo e mais alguma coisa, volto a dizer, para algumas pessoas, se calhar, faz muito sentido, vão dar uso, tudo bem. Mas temos que pensar, se calhar, no todo. E eu não sei se no todo, isto fará assim tanto sentido. Ele ofendeu-se com o todo. Eu acho que foi. Pá, não sei. Queria perceber a vossa opinião. Porque, de facto, eu acho que o ponto é só este. Eu acho que os fabricantes, no geral, e depois lá está, uns sentem necessidade de ir atrás uns dos outros, isto é praticamente normal, e transversal ao mercado. Mas, quer dizer, a determinada altura, eu acho que a malta perdeu um bocadinho o controle. Eu acho que hoje em dia perdeu um bocadinho o controle. E, portanto, assusta-me um bocadinho, perceber onde é que isto vai. Eu sei que os carros também já podem voar e tal, tudo isso, mas, pá, eu só quero um automóvel para conduzir, tenha rádio, as coisas básicas, navegação e tal, possibilidade de emparelhar com o telefone, chega. É o normal. Não preciso de um carro que faça pão, nem tenha torradeiras, nem me lave os dentes, nem vá ao YouTube. Não preciso. Simplesmente, isso não é necessário no automóvel. Eu sei que estou a dar, se calhar, aqui alguns exemplos descabidos, mas é para vocês perceberem até onde é que isto pode ir. E, portanto, assusta-me, se calhar, um bocadinho, perceber até onde é que isto pode ir, sendo que, no momento em que nós estamos, eu já acho demasiado. Acho demasiado. Portanto, acho, efetivamente, que a malta tem que se controlar um bocadinho mais. Não há necessidade de tanta coisa, só porque sim e só porque podemos. Nós já sabemos que podemos. Eu posso colocar aqui uma torradeira em cima, uma coisa qualquer, uma sanita, mas não é suposto. É só isto. E, portanto, o tempo que eu passei com estas duas coisinhas, o tempo que eu passei com estes dois automóveis, tem que ser, fez-me pensar um bocado nisso. No que é que isto se está a tornar e tão rápido. Onde é que isto tudo vai parar? A condução, assistentes à condução, ainda há pouco tempo vinha a conduzir um Toyota CHR. Pá, com um ou outro sistema, demasiado intrusivo, quer dizer, uma coisa, nem faz tanto sentido. Tudo bem, eu posso desligar, mas eu só não queria ter isso. Acho demasiado. Não sei, sinceramente, então, onde é que isto vai parar. Portanto, foi apenas e só um momento de reflexão. Eu gosto de partilhar isto com vocês. Sei que vocês também gostam de ouvir. Agora, deixem-me saber o que é que acham de tudo isto. Quero ouvir, estou curioso. Algumas das opiniões, calculo, já saiba, mas gosto de ouvir. Vamos discutir isto tudo. Grandes likes, partilhe os comentários, sigam-me no meu site barra blog jmv.pt, página de Facebook e Instagram e não se esqueçam de subscrever o canal para não perderem nada. Hoje foi tudo, já está praticamente de noite. Vamos embora. eu vou levar este. Ouviste? Vou levar este. 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 Está bem, vou-te levar a ti. E.